Olá, Flores! Vamos começar mais um vídeo desse canal. Eu fiz uma pergunta num vídeo passado que era se vocês queriam que eu mostrasse todas as minhas maquiagens. E vocês responderam que sim, então cá estou pra mostrar todas as minhas maquiagens para vocês. De maquiagem e coisas pra maquiagem, isso é tudo que eu tenho. Tenho aquela maletinha que é muito mais antiga, tenho essas três necessaires, coisa de pincel, essa é uma paleta. Vou mostrar tudo detalhado pra vocês. Eu vou dar uma arrumadinha em ordem por coisa, tipo iluminadores, essas coisas assim, porque daí fica mais fácil, ok? Então, let's go! Vamos lá, tá tudo mais ou menos separado em categoria. Eu vou começar das que estão na frente, não vai fazer sentido nenhum, mas ok. Vamos começar com glitters e pigmentos. Eu tenho esses potinhos de glitter aqui, esses dois, que são os glitters remanescentes que vieram nessa maleta aqui, que já vou falar dela. Eu acho eles mais bonitos, foram os que acabaram sobrando, porque os outros acabaram... Quando eu recebi aquela maleta, eu era muito criança, acabaram... Eu acabei espalhando, eles acabaram estourando dentro de algumas coisas, então só sobrou esses dois. Também tenho esse pigmento da Contém 1 grama, ele é um amarelo bem bonito. É muito, muito antiga essa sombra aqui, eu ganhei ela no ensino médio, porque eu desfilei na escola, e daí esse foi o brinde pra quem desfilou. E por último, eu tenho esse glitter lindo, que é biodegradável, que eu ganhei da Pentes, que é uma marca de calcinha ecológica, que eu já falei pra vocês no Instagram, no stories do Instagram, então... Ai, é muito legal, ele é biodegradável, e eu nunca usei ele, ele ainda tá novinho. Próximo passo, vamos falar de coisas que eu amo, iluminadores. Eu tenho este iluminador aqui de unicórnio, que é a coisa mais linda. Ele é branquinho, mas quando você passa, ele fica meio azulado. Vamos recorrer a minha perna. Ele fica meio azulado, muito bonito. Gosto bastante dele, acho ele bem bonito. Temos o da Bruna Malheiros, que eu já falei no último vídeo pra você, o Shine Dust. Então se você não assistiu, vai estar passando nos cards pra vocês irem ver. Nossa, esse iluminador é um dos mais potentes que eu tenho, é maravilhoso. Em seguida, temos esse iluminador aqui, que é o Strobing, da Louis Ansi. Eu admito que eu não acho ele tão brilhante, mas eu gosto dele, pra algumas coisas ele tem um tom rosado, que eu gosto muito. Eu ganhei esse, então... É isso. Eu tenho esse stick, da Maybelline, que eu também ganhei. E ele é um iluminador em stick, em bastão, ó. Eu acho o brilho dele bem bonito. Vamos ver aqui. E bem... Olha que lindo! Bem sutil o brilho dele. Talvez eu teria que ter feito assim. Mas bem bonito, olha aqui. Bem bonito. Gostei. Eu gosto bastante dele. Também temos essa paletinha da Ruby Rose, que eu sou louca pra usar, mas tem duas sombras quebradas, então... Não vou me arriscar a abrir pra mostrar pra vocês. Eu ainda quero fazer aquele negócio com álcool, pra tentar reconstruir. Vamos ver o que dá. E por último, mas não menos importante, a paletinha que vocês estão cansados, cansados de ouvir falar. Que é essa aqui, highlighter da Ruby Rose, com as cores. Chocolate caramelo, marshmallow e hazel pie. Que é a minha paletinha preferida. Hoje eu fiz vários tutoriais aqui com ela. Ela tá imunda. Eu amo essa cor aqui e essa aqui, que é uma das que eu mais uso. E é linda. Eu amo essa paleta. Próximo, vamos para as coisas de sobrancelha. Começando pelo meu gelzinho de sobrancelha favorito, que é esse daqui da Miss Lari. Eu não sei se tá focando, viu meninas? Eu amo ele. Eu acho ele uma pastinha muito boa. Entrega bastante do produto. Ao contrário desse da Miss, que olha, como vocês podem ver pelo barulho, ele endureceu. Ele endureceu assim, tipo, no primeiro dia. Mas ele é bom, se você usar um diluidor nele, ele volta e daí dá pra usar. Só que dá muito trabalho, daí eu prefiro usar essa aqui. E o meu primeiro kit de sobrancelhas, que é esse duozinho da Louis Anse. Nossa, eu usei muito ele. Eu usava como sombra. Usei como sombra, usei como preenchedor de sobrancelha. É maravilhoso, eu gostava muito. Eu errava muito a mão com ele, porque eu sempre ficava sobrancelhuda. Mas, né, a gente erra no começo. Vamos para os batons. Não são todos os batons que eu tenho, ainda vamos chegar aqui. Mas aqui são os batons que eu mais gosto e que eu mais uso. Vamos falar primeiro dos líquidos, que dá pra ver a cor. Esse daqui é, tipo, um dos meus preferidos em durabilidade. A cor dele é maravilhosa. É da Max Love. E eu tenho um dessa mesma marca, que é esse vermelho lindo. A diferença é que esse daqui é uma fórmula vegana, e esse aqui não. Mas eu gosto muito desses dois. Também temos esse gloss da Diversa, que é da linha Pearl, que eu acho lindo, lindo, lindo. Usei num tutorial de carnaval, vou deixar passando nos cards. Sou simplesmente apaixonada. Aí temos o meu novo queridinho, que é esse daqui da Bruna Tavares, que é um vermelho lindo. Ele chama Solar. E, nossa, ele é maravilhoso de lindo. É um vermelho muito, muito lindo. Temos esse marrom aqui, dessa marca, que eu não faço ideia de que marca que seja, da SP Colors. Gente, esse batom metálico é lindo, lindo, lindo de morrer. Esse aqui eu usei da minha amiga, da Zanf. É um batom que, nossa, gruda na tua boca e nunca mais sai. A cor dele é linda também. Tem esse daqui da Colos, que é um vermelho, só que ele tem glittery, e é lindo, lindo, lindo. Eu usei muito ele, ele tá até chegando no fim. Aqui também tem esse azul maravilhoso, da quem disse, que voltou pro estoque deles, porque eles tinham tirado de linha, e agora voltou. A cor dele é o azul luz. E é isso, gente. É lindo, comprem. De azul também temos esse da Panvel, que eu usei muito pouco, porque eu acho que ele não entrega muito a cor. Eu acho que ele é lindo, 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 mas se você passa ele na boca, cinco anos pra cor funcionar. Então, não sei se eu aconselho muito. Também da Panvel, temos o meu queridinho, que é um nude chique, que ele é um nudezinho. Acho ele lindo. Eu usei tanto ele, tanto que ele tá, tipo, nos últimos suspiros dele, ó. Mas vou usar até acabar, porque ele é lindo demais. Eu gosto muito dele. Aqui também temos esse rosa. Lindo, lindo, lindo. Eu ganhei da minha tia. Acho lindo. Temos este super roxo. Tecnicamente era da MAC, mas eu comprei ele no AliExpress, então ele é bem falso. Não é da MAC, tá, meninas? Fica até meio zoado aqui. Não sei mais se dá pra usar ele. Esse da Oboticário Intense. Gente, olha que cor linda. Eu ganhei ele de uma seguidora. E, nossa, é um dos batons mais lindos que eu tenho. Essa cor é um rosado meio queimado. Acho lindo, lindo, lindo. E temos este daqui, que é Melancia, da Avon Ultra Matte. Gente, esse daqui também, eu adoro. Ele é super seco na boca, fica super matte. E é embala. Eu adoro ele. Agora vamos para as máscaras. Temos quatro máscaras. A Volume, máscara exagerada. É, eu não gosto muito dela porque eu acho que ela me mancha, tipo, muito. Eu acho que eu fico bem manchada com ela, então não sei. Não gosto muito dela, mas usei muito por muito tempo. Aí eu comprei essa da Tracta, o volume intenso. E ela também me mancha muito. Tipo, ela demora muito pra secar. É um negócio, assim, não gosto dela. Mas usei muito. Aí eu ganhei da minha amiga essa máscara aqui, da Dylos. Essa eu gostei bastante. Eu vi bastante diferença nos meus cílios. e ela seca rápido. Então eu não me mancho muito com ela. É um arraso de máscara. Gostei. E a minha nova queridinha é a Trópico, da Ruby Rose, que é sensacional. O pincel dele é muito pequenininho. Ela seca muito rápido. Então, meu xodó. E essas minhas máscaras. Vamos para os pós. Eu tenho esse pó aqui que, na verdade, eu nunca usei. É um pó fixador compacto. Eu ganhei ele. Não sei direito como usar, mas ainda vou descobrir. Em seguida, temos esse pó maravilhoso da Bruna Malheiros, que é o pó, o Eye Powder, para a área dos olhos. Gente, eu fiz um vídeo só sobre ele. Sobre ele e sobre o iluminador da Bruna Malheiros. Então, vão nos cards e assistam, porque vale muito a pena. Esse pó é maravilhoso. Também temos o meu queridinho da Vult, que tá aqui embalado desse jeito, porque ele já tá nos final, já quebrou. Olha, gente. A minha cor desse pó é A1. É o único pó compacto que eu tenho. Logo em seguida, temos o pó translúcido da Playboy, que eu gosto bastante pra selar. Foi R$13,00 no 25 de março. E também temos o pó banana da Zanf, que eu usei muito, muito, muito. Ele tá muito no final. Também gosto de usar ele pra selar o rosto. Eu acho que ele me deixa um pouco amarelado, então, dependendo da base, é legal quando a base é mais rosadinha. Blush, eu sou meio desfalcada. Eu tenho esse lindo da Ruby Rose, que eu também ganhei. Ele é muito pigmentado. Esse daqui é a cor B1. E eu tenho este da Avon, que é muito, muito antigo. Eu ganhei da minha tia, que é super rosadinho. Eu amo ele. Adoro, adoro sim. Ele é um rosinha que não entrega tanto e ele tem essas partículas de brilho. Adoro. Pó para contorno, eu também sou meio desfalcada. Eu tenho esse daqui, da Fendiz Bernice, que tá caindo aos pedaços, eu não vou nem abrir. Mas é um dos que eu mais uso em vídeo com vocês. E recentemente, eu redescobri esse pó da Dylos. Como vocês podem ver, bem sujo. Eu ganhei da minha mãe faz muito tempo. Tem outro desse aqui, aqui dentro, porque ela comprou numa promoção 2. E aí, eu não tinha usado porque eu queria terminar com esse daqui. Aí, como aquele lado da quem disse Berenice que eu tenho quebrou, eu comecei a usar esse aqui e eu descobri como eu amo ele, porque ele é muito sutil. Eu adorei, adorei, adorei. E tirando que tem esse símbolo lindo da Dylos, eu achei muito fofo esse alto relevo aqui. Vamos para coisas de cílios. Cílios, eu tenho duas colas brancas iguais, que são da Macrylan. Só mudou um pouquinho a embalagem. Mas são as colas de cílios que eu uso, da Macrylan. Essas daqui são transparentes. E eu tenho também da Macrylan a cola de cílio preta, que é essa aqui, que eu me banano toda sempre. Aí, cílios postiço, eu tenho três. Esse daqui que é Max Efeito, fios volumosos e longos, que tá muito sujo. Eu usei eles no carnaval, eu preciso limpar eles. Olha quanto glitter tem. Esse daqui que é exatamente igual. Esse também está muito sujo, que eu também usei ele no carnaval. Gente, que loucura, né? Que nojo. E o meu novo queridinho que eu usei nos últimos vídeos com vocês, que é esse daqui. Esse tá limpinho, só falta trocar, tirar a colinha, mas vou dar uma lavadinha nele e eu acho ele lindo. Olha que show de cílios. De cílios é isso, gente. Continuando nessa pegada de coisas para olhos, eu separei aqui os meus lápis e delineadores. Primeiro, esse lápis cajal da Vult, que eu vou ser sincera, eu nunca usei. Ele, eu ganhei ele também, então eu acabei nunca usando ele, mas ansiosa pra usar. Aí, eu tenho esse lápis da quem disse Beninice, que eles estavam dando. É um lápis de olho. Esse daqui é um cobre e eu peguei também um bege, então eu uso eles bastante. Eles são muito macios, eu gosto bastante deles. E aqui, eu tenho dois lápis. Esse daqui da Boticário e esse daqui da Boticário, que são iguais, então eu ganhei. A Boticário também tava dando esse lápis em alguma promoção e eu acabei pegando dois. E por último, o meu delineador da Tracta, que foi o único delineador em caneta que sobrou por aqui, mas que também não uso muito. Não sou muito garota de delineador. Esse daqui da Tracta, eu acho que na pontinha dele não pigmenta muito, então não sei. Tenho minhas ressalvas com ele. De brumas fixadoras, eu tenho meus três Fix Plus, que eu já mostrei no último vídeo. E eu tenho essas duas daqui, que são essa bruma fixadora da Miss Lari, que é sem brilho, e a bruma fixadora da Miss Lari com brilho, que você faz assim. E daí ela fica tipo com uns grits aparecendo, uma coisa muito louca, muito bonita. Eu gosto muito mais desse do que do sem cor. Gosto muito de todos. Esse daqui caríssimo, só uso em ocasiões especiais. Aí continuando no segmento pele, eu tenho esses dois serums potencializadores de maquiagem. O primeiro é o Magic Fix da Ruby Rose, que ele vem nessa caixinha super lindinha, e ele é de vidrozinho. Eu gosto bastante dele. Usei pouco, mas as poucas vezes que eu usei, gostei. Então quero usar mais. E aí eu tenho este daqui, que é o Lágrimas Mágicas da Face Beautiful. Eu não gosto muito desse Lágrimas Mágicas por um simples motivo, que é que o conta-gotas dele é alcoroso, não funciona de jeito nenhum. Mas ele em si é muito gostosinho, ele tem uns brilhos, fica bem bonitinho no rosto. E agora de primer, eu tenho dois. Esse primer Instamate da Kim Disse Berenice, ele tem um efeito bem siliconadinho. Eu gosto bastante dele, acho que ele cobre bastante, mas eu tô apaixonada no meu segundo primer. Revitalift Blur Mágico da L'Oreal. Cara, ele é um tratamento diário, ele fica lindo na pele, ele esconde todas as linhas, é maravilhoso. Esse daqui é realmente mágico, é um voodúcio, sim. E bases. Pode parecer que não, mas eu só tenho três basezinhas. A mais antiguinha é essa fluida da Vult. Eu gosto muito dela, uso muito, 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 principalmente no dia a dia, que ela tem uma cobertura bem baixa. Aí tem essa segunda base da Vult, que eu comprei, que é a base líquida HD. Eu gosto muito dela, ela é alta cobertura, então pra sair, pra tirar foto, pra gravar vídeo, ela é linda. E tem essa daqui da Natura Faces, que eu ainda estou numa incógnita com ela, minha cor é a Claro 20. Ah, deixa eu falar a cor. Aqui, essa aqui, a minha cor é a... A minha cor é a 2. Essa daqui é a B10. E essa é a Claro 20. Então, essa daqui, ela é tipo muito, muito leve. Eu ainda testei muito pouco ela, então não sei dizer. Eu usei ela uma vez e não foi assim. Nossa, amei. Então, não sei. Pra aplicar, eu tenho duas esponjinhas. Essa daqui, que tá muito antiga, que é a da Rica. E uma que eu comprei, tipo, hoje, mostrando stories pra vocês, que é essa daqui da Mariana Saad. Gente, ela é muito fofa. Olha a diferença. Você aperta, essa daqui é muito dura, essa daqui é muito fofa, gente. Ai, eu tô muito ansiosa pra usar essa daqui. Eu não usei ainda. Ansiosa. Então, eu tenho essas duas esponjinhas. Vamos deixar o melhor pro final, que são as sombras. Então, vamos falar dos corretivos que eu tenho. O primeiro corretivo é esse corretivo super amarelo da Ruby Rose. É um corretivo de alta cobertura, que ele realmente é amarelo pra esconder olheira. Eu uso ele bastante, eu gosto, mas eu acho que ele fica muito seco, porque, ó, ele... Eu acho que ele é mate, então... Ele fica muito seco pra mim, não curto muito, não. Aí, depois, temos esse corretivo da Candice Berenice, que é um corretivo normal. Ele tem uma cobertura bem baixa, bem baixíssima mesmo. Então, eu usei, ele tá, assim, no fim. Não tenho muito o que dizer sobre ele, só que a cobertura é baixa, não atendeu minhas expectativas. Da Candice Berenice, eu também tenho esse bagulho aqui, que é um bastão que vem um corretivo escuro de um lado e um corretivo claro do outro. O corretivo claro, eu acho horrível. Eu acho que ele fica com um aspecto muito feio na pele, mas o corretivo escuro, eu gosto pra fazer contorno. Então, o corretivo escuro, eu acho que vale a pena. Aí, de corretivo que eu tô amando, é esse daqui da Natura. Vocês já vão ficar cansados de tanto eu falar da linha Aquarela. Eu tô amando, gente. Eu tô amando, eu tô amando. O último vídeo, eu falei muito bem dele. que ir assistir o último vídeo, porque tá muito bom. Aí, eu tenho esse corretivo em pastinha da Vult, que eu gosto muito, só que ele vai secando e ele tá ficando seco agora que ele tá terminando. Mas eu gosto muito. Só que eu acho que ele acumula muito também. Então, eu parei de usar ele por um tempo. E por último, mas não menos importante, essa paletinha que eu adquiri faz pouco tempo. É uma paleta de corretivos, então tem tons escuros pra contorno, tons claros pra corrigir e os coloridos pra fazer correção, né? Fazer, tipo, verde pra espinha, amarelo pra olheira e tal. Essa paletinha é muito boa, eu tô gostando muito de usar, tipo, essa sombra aqui pra fazer base de sombra e essa daqui de baixo pra fazer contorno. É bem boa essa paletinha, eu gosto bastante. E por último, temos as sombras! No começo do ano passado, gente, eu tava muito triste porque eu só tinha uma paleta de sombras, que era essa daqui. E eu tava triste por quê? Porque essa mate de amor da Jasmine, a pigmentação dela é simplesmente horrorosa. É horrorosa, parece puro talco. Então, eu tava muito chateada. E aí, o Victor deixou eu comprar uma paletinha melhor, que foi essa daqui da Louis Ancy, a paleta Sweet Love. Que é uma paleta que eu sou completamente apaixonada, porque tem esses tons meio 3D, meio brilhantes de sombras. E eu acho linda, eu uso muito essa paleta, eu acho as cores delas maravilhosas. Essas sombras daqui, eu sou apaixonada. Então, essa daqui é uma paixãozinha. Aí, eu ganhei da minha amiga esta paleta aqui, maravilhosa da Louis Ancy, que eu gostei muito, a pigmentação dela e ela é muito boa. Então, aí eu fiquei com essas três paletas. Gosto muito, muito, muito. Essa daqui é muito boa. Usei ela uma vez na minha mãe e achei top. Aí, a minha mãe fez uma coisa maravilhosa e me deu essa paleta aqui de Natal. Olha isso aqui, gente. Ela abre. Pá, sombra. Pá, sombra. Abre aqui. Pá, sombra e um espelho. Abre aqui. Pá, 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 sombra. Pá, 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 mais sombra. Então, ela tem tipo 140 cores de sombra e eu fiquei muito feliz. Minha mãe arrasa. Arrasou, arrasou, arrasou. Olha isso, tem tipo muita cor de sombra. Tem todas as cores que você pode pedir. Essa paleta aqui é um verdadeiro sonho. Eu amo ela. E aí, eu fui pra São Paulo no final do ano e meu consumismo atacou de uma maneira que eu voltei de lá com mais quatro paletas. Graças a Deus, né? Primeiro, eu comprei a Nine Shades da Mariana Sade, que vocês já estão cansados de ver também. Ela tem nove tons terrosos, que são lindos, que são tipo super pigmentados, maravilhosos. Então, valeu muito a pena. Essa daqui foi R$69,90. Aí, na 25 de março, eu comprei essa paletinha de glitter que foi tipo R$12,00 e é muito boa. Eu gostei muito, usei nos meus tutoriais de carnaval e gostei bastante. Aí, eu comprei essa daqui numa loja porque eu tava muito afim. Essa daqui, tipo, em vez de comprar essa da Louis Ance, eu queria a da Catherine Hill. Mas na época, eu só tinha dinheiro pra da Louis Ance. Então, agora eu tinha dinheiro e comprei a da Catherine Hill que tem essas cores maravilhosas. Não sei nem dizer, quero fazer muitas coisas, muitas coisas com ela. Ainda não usei muito, só usei essas três cores pra fazer um tutorial de carnaval também. E por último, mas não menos importante, a paletinha que eu mostrei pra vocês no último vídeo que foi a Sunflower da Bruna Tavares. Que é essa aqui que é inspirada nas cores do girassol e tem essas cores maravilhosas. Ai, eu sou apaixonada nessa paleta. Eu fiz uma make no último vídeo com ela e ficou espetacular. Então, adorei. Essa foi a mais cara. Minto. Essa daqui foi R$107 e essa aqui foi R$99. Mas acho que todas valeram a pena. Amo todas. E também tenho essas duas sombras líquidas da Adversa que eu peguei numa lojinha parceira da cidade e eu ainda não aprendi a usar. Então, elas são líquidas e metálicas. Quero aprender a usar porque, né, tá aqui, eu quero usar. Se alguém souber usar, inclusive, me mande. E, por último, vamos falar da minha maleta de maquiagens. Essa maleta... Deixa eu... Essa bagulha aqui, né? Não arrumou muito bem, mas enfim. Essa maleta, ela é, tipo, muito antiga. Minha avó trouxe ela pra mim de uma viagem que ela fez pro Paraguai. Então, essa maleta veio cheia de maquiagem. Pode ver que ela tá... Ela solta aqui, ó. Então, tem muita coisa desnecessária, tipo esse negocinho aqui pra fazer as sobrancelhas. Ela virou meio que uma maleta das coisas esquecidas e coisas que eu não quero me desfazer e tenho que guardar. Por exemplo, tinta guache pra fazer... Como fala? Maquiagem artística. Essa sombra 24 horas que eu não faço a menor ideia como que eu uso isso aqui. Tenho até medo de usar porque ela é 24 horas. Tenho essa sombra da Mary Kay que ela tá quebrada, mas tem uns tons lindos. Eu ainda quero usar ela. E aí, é assim, né, gente? Essa daqui tem, tipo, duas dessa aqui aqui que são as sombras que vieram com essa maleta, olha. Então, ela era assim e tinha essa sombra. Só que essas sombras são nada pigmentadas. Mas pra época, como eu era muito criança, nossa, eu achava isso daqui o top dos top dos top. Então, eu estava muito satisfeita. Aí aqui, eu tenho mais tinta. Isso daqui é tinta facial mesmo da Color Make, que eu uso também pra fazer maquiagem artística. Aqui, eu tenho alguns batons que estão esquecidos porque são batons que eu acabei realmente não usando por causa da cor. São cores que eu não gosto muito. E aqui desse lado, a gente tem essa sombra solta verde metálica, este pigmento da Cat Make, que é um pigmento dourado que eu ainda não aprendi a usar. Inclusive, preciso aprender que é muito bonito. Um potinho vazio do Fix Plus porque eu tinha certeza que valia no Back to Mac e eu descobri que as miniaturas não valem no Back to Mac. Fiquei muito triste. Aí, eu tenho um iluminador em pó e eu não gosto desse iluminador. Era, tipo, o meu primeiro iluminador da vida. Esse blush, que foi, tipo, um dos meus primeiros blushes e hoje em dia eu não gosto mais dele porque ele é muito marronzinho e eu gosto de blush rosa. Então, não uso. Eu tenho isso aqui que eu não sei nem o que que é. Ah, são lápis de olho preto. Eu usava muito na linha d'água, mas hoje em dia eu já vi que não me favorece. E aquele pó da Dylos que eu falei que tinha outro aqui. E é isso, gente. Essa é a minha maleta dos esquecidos. É uma maleta que eu guardo com muito carinho porque foi minha avó que me deu. Eu amo. E vou usar ela pra sempre. Ah, e aqui tem o quê? Ah, aqui tem uma base. Essa base provavelmente tá mais escura que eu. Eu ainda tenho que testar. Essa daqui eu nem testei. Tem que testar. E é isso. E é isso, gente. Esses foram meus bagunços de maquiagem. Eu ia mostrar os pincéis também, mas eu acho que o Victor vai ficar muito bravo porque o vídeo tá ficando muito longo. Então, o que que eu pensei? Ah, eu comprei uma estante. Graças a Deus, porque eu não aguento mais esse monte de necessaire. E eu vou pegar e arrumar a estante. Quando eu estiver mostrando a estante, eu mostro pra vocês meus pincéis. Beleza? Eu quero saber se vocês têm curiosidade e sabiam sobre algum produto específico. Conte pra mim que talvez eu traga algum vídeo testando esses produtos que vocês querem saber. Assim, perto de uma pessoa que trabalha com maquiagem, uma youtuber, uma maquiadora, eu tenho pouca coisa. Tem coisas que eu não tenho muita variedade de produto. Mas, como uma pessoa normal, eu sei que eu tenho bastante coisa, mas são coisas que eu uso, são coisas que eu testo. E tudo que eu tenho aqui são coisas que eu gosto, porque as coisas que eu não gosto eu já passei pra frente. Então, tem muita coisa aqui que eu tinha e eu, tipo, dei pra amigas porque não era da base e aí de cor errada, batom que eu não usava mais. Eu dei pra amigas, passei pra frente, não tem por que ficar guardando tralha. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de todas as minhas maquiagens, daqui é o fone de ouvido. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e um beijo. e um beijo. E aí o e o o Tchau.